Olá a todos, eu sou o Rodrigo e neste vídeo vou falar do que precisas saber sobre fertilização. O sol, mais que suporte físico para as culturas e reservatório de água, funciona também como armazém dos nutrientes necessários para o desenvolvimento e crescimento das culturas. As características físicas e químicas do sol podem muitas vezes determinar o sucesso e a produtividade das culturas e por isso a realização periódica de análises de sol e foliares em culturas permanentes é também importante para aferir essas características e corrigi-las sempre que necessário. Existem 6 macronutrientes, azoto, fósforo e potássio, que são os primários, cálcio, magnésio e enxofre, os secundários. Existem também 10 micronutrientes, o sódio, molibdênio, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, boro e cloro. Atenção! A diferença entre macro e micronutrientes não implica uma diferença em importância para o desenvolvimento da planta, mas sim uma diferença na ordem de grandeza de necessidade. Ou seja, macronutrientes são necessários em kg por hectare, enquanto micronutrientes são necessários em grama por hectare. As necessidades dos nutrientes diferem entre culturas e dependem principalmente das exportações dessa mesma cultura. Se imaginarmos o sol como armazém de nutrientes, existem duas portas de entrada, a fertilização química e a fertilização orgânica, ou seja, a aplicação de strumos e esfrumos. E 3 portas de saída, a exportação por parte da cultura, o que a cultura exporta é o que é retirado do terreno, por exemplo, os frutos. A lexiviação, que ocorre quando os nutrientes são retirados do sol por efeito da água. E finalmente, a imobilização de nutrientes no sol, ou seja, quando a planta não consegue absorver os nutrientes presentes. Cada nutriente em particular possui mecanismos próprios de absorção por parte da planta e imobilização por parte do sol, sendo um dos fatores mais importantes o pH do sol. O pH do sol, apesar de não afetar diretamente o desenvolvimento da planta, a não ser em casos extremos, afeta a disponibilidade dos nutrientes para a planta, como é o caso, por exemplo, do fósforo. A faixa de maior disponibilidade de nutrientes é entre os 6 e os 7, ligeiramente ácido a neutro. Por isso, é necessário efetuar as escalagens de modo a corrigir o pH do sol. Em Portugal, a tendência é para existirem solos mais ácidos e caso não exista a possibilidade de fazer a correção, devem ser selecionadas variedades adaptadas a solos ácidos, de modo a evitar problemas em termos nutricionais. A matéria orgânica no sol é igualmente fundamental, não só em termos das características físicas, ou seja, o armazenamento de água, como também acaba por aumentar o poder tampão do sol, impedindo mudanças drásticas do pH, aumentando ao mesmo tempo a capacidade de retenção dos nutrientes e pode também, de uma forma lenta, libertar alguns nutrientes num processo chamado mineralização. Assim, a fertilização não termina, de maneira nenhuma, na aplicação dos tradicionais adubos NPK no solo. A fertilização deve ser vista de uma forma completa, com o objetivo de aumentar a fertilidade do solo ao longo do tempo, fazendo aplicações de matéria orgânica e utilizando, de preferência, técnicas de mobilização mínima. Tendo em conta estas ressalvas, principalmente no que toca ao pH, o cálculo das necessidades da cultura podem ser feitos através das indicações do Manual de Fertilização do Laboratório de Química Agrícola Rebelo da Silva. Este aqui. Tendo em conta análise de solos e análises foliares. A gestão do azote no solo tem sido cada vez mais regulamentada, principalmente pelo perigo de contaminação das águas devido à lexiviação dos nitratos. A verdade é que muitas vezes os nutrientes são aplicados ao solo por via química, mas devido à sua composição, ou o pH do solo, o aproveitamento efetivo dessa fertilização é baixo. Acaba por ser como atirar dinheiro à rua. Oh, não! Também a fertilização foliar, às vezes descurada, pode ser um grande complemento para corrigir deficiências de nutrientes pouco móveis, como o cálcio ou até o ferro, tendo efeitos mais imediatos. Deixo aqui em baixo alguns links interessantes que podem ajudar na gestão da fertilidade e fertilização. Não se esqueçam de comentar este vídeo. Responderei às questões colocadas aqui em baixo. Para ficarem a par de todos os vídeos e novidades, subscrevam a nossa newsletter aqui em cima. Até breve!